Olha só você, olha só, mas hoje no Mega Space é dia de Drift! Mas você sobe pra lá e roda de lado pro lado, de lado pro outro, chega aqui embaixo e é Drift, tá certo? Oi! Mais uma vez aqui na montanha, espetacular, Mega Space, esse lugar maravilhoso aqui em Belo Horizonte Só tenho a agradecer aí a toda a equipe da Super Drift Brasil por esse privilégio de poder andar com os melhores pilotos do Brasil E eu não poderia deixar de agradecer a toda a minha equipe que dobrou, virou noite, noite acordada, trabalhou pro carro estar na pista A gente tá trabalhando pra cada dia melhorar e em 2022 vem mais Drift pra vocês Vamos juntos, família Predador, pariu! Então, eu sou o Thales Raphs, de Grupe Tocantins É a segunda vez que eu venho andar aqui no STB, é sempre uma emoção muito grande vir pra cá Que é uma pista com aquele tipo Drift, a mais desafiante e a mais divertida do Brasil Então a gente tá aqui com a BMW 36, ela é um motor totalmente original, a gente colocou um kit turbo, uma injeção programável Então assim, a gente já tá, tá tirando assim o máximo do carro pra mostrar, fazer um show pra vocês Então, com certeza a gente vai dar um show cada vez melhor, a gente conseguiu conquistar a segunda colocação aí no Qualify Então só agradecer a galera, o pessoal que tá apoiando, aos patrocinadores E é isso aí, bora com tudo! Queria agradecer a galera aí do Mega, dizer que é a melhor pista do Brasil, por isso que a gente vem de longe pra andar aqui Estamos juntos Gente, quem comprou os itens da larinha do Diego vai poder aqui autografar o carro dele, colocar o nome, o Instagram, o que preferir Tá ficando incrível, gente, bora lá, todo mundo vem aqui autografando E aí 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 Obrigado.